Você observa a coleção mais recente de saia social E já acompanha o cinto, são diversos modelos Você passa o investimento de dois mil reais Aceito sim, cartão de crédito Você parcela em cinco vezes ou doze vezes Fala comigo no reservado WhatsApp Que eu mando para você as fotografias desta coleção incrível Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho E aí Você adquire esta coleção a partir de 10 peças. Faça um investimento, invista R$ 2.000,00, você vai multiplicar o seu dinheiro em 20 dias. Porque temos preço baixo e qualidade e eficiência na entrega. Fala comigo, envie seu CEP, eu vou fazer a simulação de 30 peças.